Oi, oi, meus queridos! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Dan Denise Oficial. Queridos, hoje nós vamos mostrar pra vocês como fazer esta belezura de pé de moleque, gente. Feito com rapadura, tá? É muito bom, delicioso, facinho de fazer, não dá trabalho nenhum, rapidinho tá pronto, uma sobremesa prática, rápida e muito deliciosa, tá bom? Mas antes, olha, você que não é inscrito no nosso canal, gente, se você sentir tocado por Deus, como diz, é tudo pelo Senhor, né? Se você sentir tocado por Deus de se inscrever no nosso canal, se inscreva, deixa aí seu joinha, tá? Que é muito bom, nos ajuda muito mesmo, tá? Nossa familhinha tá crescendo, como diz, é devagar e sempre, mas tá indo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu joinha, compartilha, esparrama aí pra todo mundo ouvir e participar com a gente deste cantinho, tá bom? No mais, um abraço e bora lá pra nossa receitinha. Bom, meus queridos, então, aqui estamos, né, torrando o amendoim, eu gosto de torrar ele, eu não gosto muito de comprar aquele amendoim torrado, não, sabe? Vim pronto, não, prefiro torrar. Então, aqui tem 500 gramas de amendoim, então, estamos torrando ele aqui e aqui já tem quase um quilo de rapadura, tá toda picadinha já, meu esposo já picou ela, daqui a pouco nós vamos derreter ela pra gente fazer o nosso pé de moleque. Bom, meus queridos, então vamos começar, né? Já coloquei quase um quilo aqui, tem umas 800 e poucos gramas de rapadura, porque a gente compra um quilo, né? Mas aí a turminha começa a comer, começa a comer, quando você vai ver já tiraram um cabo, né? Mas tá bom, não tem problema não. Aí já torrei o amendoim, tô deixando ele esfriar aqui, daqui a pouco eu vou tirar a casca dele, tá bem picadinho aqui, né? E agora eu vou colocar uns cento e poucos ml de leite, tá bom? Pra ajudar a derreter melhor. Se você não gostar de leite e preferir água, pode colocar água, não tem problema não, tá bom? É só mesmo pra ajudar a dissolver melhor, mais rápido, tá bom? Aqui a gente vai mexendo até dissolver e depois a gente vem com duas colheres de manteiga ou margarina. Inclusive essa aqui, ó, e se você quiser a diquinha, essa aqui é manteiga caseira, eu mesmo fiz. Se você quiser a receitinha dela de como fazer essa manteiga perfeita, gente, maravilhosa, maravilhosa mesmo, eu vou deixar no link pra você fazer essa manteiga que é maravilhosa, tá bom, gente? Bom, então vamos lá. Bom, gente, já tá bem derretido, daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês o ponto que é pra tirar do fogo, né? Aí eu coloquei uma vasilhinha aqui, ó, com um pouquinho de água, porque a gente vai fazer a prova, né, o teste dessa rapadura derretida, se ela tá no ponto aqui nessa água, tá bom? O amendoim já tá aqui, descascado já, né? A gente já torrou e descascou e daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês o ponto. A gente joga na água aqui, ó, e a gente vai juntar e tem que formar uma balinha, tá? Tá juntando, tá vendo? Ele tem que formar uma balinha, tá quase no ponto. Aí a gente tem que formar a balinha com ele e quando a gente tirar e jogar e quicar, ele quica, tipo assim, faz o barulhinho que nem vidro, sabe? Ainda não tá no ponto, tá vendo? Tá mais esse molinho ainda. Daqui a pouquinho tá no ponto. A gente já vai aproveitar, gente, virar manteiga só pra ficar mais macio, não tão duro, sabe? A gente vai morder ele e não vai ficar tão duro. bom, gente, agora a gente vai ver que já, mostrar pra vocês o ponto, ó, juntou ali, colocamos na aguinha. Aí tem que amassar, formar a balinha. E na hora que ela quicar, ela tem que ficar como se fosse uma balinha mesmo, sabe? Ó, não sei se dá pra vocês ouvirem daí. Ó, tá vendo, gente? Ó, tá vendo? Como se fosse uma balinha. Agora o que é que acontece? A gente tira do fogo, e o fogo tá bem alto, né? E agora a gente vai jogar o amendoim aqui. E vamos mexendo ele fora do fogo. Vamos mexendo ele fora do fogo até ele começar a esfriar. Aí ele vai ficando mais branquinho, mais clarinho, tá? Vou colocar ele aqui embaixo pro fogo melhor. Aí vamos mexendo ele aqui um pouquinho fora do fogo já, e daqui a pouquinho a gente vai virar na bancada. A bancada já tá limpa, né? Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês virando a bancada. Bom, gente, aqui a bancada limpa, você passa ou manteiga ou óleo. No meu caso eu vou passar o óleo aqui mesmo, na manteiga. A bancada tá bem limpinha, né? Então a gente esparrama o óleo nela tudo aqui, pra não grudar na hora que a gente for tirar. Aí vai colocando ou as colheradas ou esparrama toda e depois parte, né? No meu caso eu vou ficar colocando as colheradas. Bom, gente, então aqui a gente vai colocando as colheradas. Esparrama assim um pouquinho, né? Ficar aí fora não tem problema porque a gente... A bancada tá toda pronta pra isso mesmo. Aí eu vou colocando tudo aqui e já mostro pra vocês. Bom, gente, aí acabamos de colocar. Agora é só esperar esfriar pra nós poder degustar essas maravilhas. Bom, agora já tá frio, né? Então nós vamos começar desenformando. Vamos começar por esse daqui. Olha, como que sai facinho, tá vendo, gente? Olha que belezinha. Olha. Tá? Que beleza, né? A gente já vai pegando, segura aqui o prato. Isso. Obrigada, gente. Olha que beleza, gente. Olha que maravilha. Olha quantos que deu, gente. Olha. O pratinho ficou bem cheinho. Tem que arrumar até um pratinho maior. Olha pra vocês verem, gente. Peraí que eu vou pegar um pratinho maior pra colocar. Aí, gente, agora sim. Agora arrumei um refratário melhor, né? Coube todos agora. Que maravilha. Como diz, nós vamos experimentar agora, mas a Risa já tá experimentando. E aí, o que você achou, Risa? Muito bom. Muito bom, né? Muito bom, tá, gente? Faça na casa de vocês, vocês não vão se arrepender. E olha, gente, você não é inscrito no nosso canal? Se você se sentir tocado pelo Senhor, se inscreva no nosso canal, tá? Pra fazer parte da nossa familhinha, né? Tamo subindo devagarzinho aí, mas com a ajuda de Deus e de vocês, nós vamos seguir em frente, tá bom? E se você não deu seu joinha... Que absurdo! Dá esse joinha aí, gente. Não dói, não. É facinho. Clicou o dedinho aí, ó. Deixou o likezinho, o joinha. O YouTube entende que os nossos vídeos estão sendo bonzinhos e começa a repartir pra todo mundo, tá bom? Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.